Estou vendo o tempo passar Levar meus sonhos Não sei o que vou fazer Dos nossos planos Já é madrugada E não há nada que me dê prazer As ruas vazias Eu não consigo esquecer de você A solidão não vai apagar Todos os nossos momentos Para sempre você vai estar Dentro do meu pensamento A solidão não vai apagar Todos os nossos momentos Para sempre você vai estar Dentro do meu pensamento E assim Os dias se vão Eu te perdendo Será que o seu coração Também está sofrendo Já é madrugada E não há nada E não há nada que me dê prazer As ruas vazias Eu não consigo esquecer de você A solidão não vai apagar Todos os nossos momentos Para sempre você vai estar Dentro do meu pensamento A solidão não vai apagar Todos os nossos momentos Todos os nossos momentos Para sempre você vai estar Para sempre você vai estar Dentro do meu pensamento A solidão não vai apagar A solidão não vai apagar A solidão não vai apagar Não vai apagar A solidão não vai apagar Não vai apagar Não vai apagar Tchau, tchau.